Bom dia, gente. Hoje nós temos uma novidade interessante aqui na fabricação dos tijolos ecológicos, pois identificamos uma forma fácil de desenformá-los após 72 horas de cura, ok? Esses três aqui a gente acabou de desenformar, eles ficaram perfeitos, pode-se dizer, tá bom? E só fazendo uma retrospectiva aqui, esse aqui, olha, nós desenformamos com 24 horas, não deu certo. Esse com 48 horas também não deu certo. E esse com 48 horas, em função da experiência já adquirida, ele começou a dar certo. E aí nós esperamos mais 24 horas e o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo nesse momento, ok? Então, no próximo vídeo nós ensinaremos a técnica para desenformar, que não é difícil, é simples. Mas, para tanto, a gente deixou esses três aqui, ó, reservados, para gravarmos o vídeo da fase de desenformação dos tijolos ecológicos, forma grande, ok, gente? Aqui estão os papers secando. E é isso. A novidade é essa no canal, beleza? Valeu, gente. Até mais. Bom dia para todo mundo. Valeu, tchau.